Ah, valente, ah, valente, oh seu, oh seu, me mandou Na capina, capina, capital, vai começar o Peru de verdade Ô moleque, pode ficar, vamos, traz as amigas e fica suave Tu vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base O dia em dia tu te come a vontade, de genero te fode a vontade A tropa do fogo que te taca, vamos, tropa do fogo que te come a vontade Tu vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base Na base do fome, nesse que eu tirei teu short jeans O 2L te come a vontade, o G1 te fode a vontade A tropa da 10 te taca a vontade, a tropa do gelo te come a vontade Oito vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base O Menobal te taca a vontade, o titio te fode a vontade O Mano Farol te taca a vontade Oito vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base Pede e bota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho A capina, 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 capital Vai começar o futeiro de verdade Ô moleque, pode ficar vantando, traz as amigas e fica suave Tu vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base Oito vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base O Menobal te taca a vontade, o titio te fode a vontade O Mano Farol te taca a vontade Oito vai beber pra fumar, vai usar, e no final vai direto pra base Pede e bota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, sei que você tem vontade Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho O Mano Farol te taca a vontade, sei que você tem vontade, sei que você tem vontade Oh show, oh show, demônio, demônio